Olá, serenhas, serenhas, uma, um, hoje eu estou aqui com o Yuri, ele não está jogando o jogo, mas, ele está aqui junto comigo, né, gente? Desculpa, Yuri, e bom, Adopt Me Atualizou, não é mesmo, Raulita? Gente, olha aqui, vocês gostaram da minha roupa? O que, olha, que legal. Esse top de Halloween, né? Eu estou com medo de estar o som do jogo, é pra vocês, mas eu não estou fazendo nada, eles estão no jogo. Gente, agora, eu vou pra onde? Ué, gente, eu vou, vem cá, Yuri. Então, gente, agora, vocês têm que ver. Peraí, tem uma casa aqui que eu queria ir, mas deixa eu ver lá. Gente, a gente vai lá pra festa da piscina pra mostrar. Gente, vocês gostaram da minha roupa? Olha que legal. Eu deixei aqui, gente. Gente, olha o meu cabelo lá, gente. Gente, eu adoro que está muito bonito. É mesmo, gente. Já já volto, porque está dando probleminha aqui. Então, gente, a gente tem um problema. Valeu aqui, ó. O Adopt Me Atualizou. Chegou o outro sócio. Aham. Chegou a minha sócia. Peraí, Yuri. Ah, meu Deus, gente, ele me atropelou o carro, pelo amor de Deus. Tudo bom. Então, gente, olha vocês gostaram do meu cabelo laranja, eu adorei. Está tudo de Halloween. Gente, olha o que você ganha no patch. Olha que lindo. A gente ganha quando a gente entra no jogo, né? É verdade. Gente, peraí, deixa eu botar a minha câmera. Chegou. Uh, uh, pronto. Agora a bonequinha vai saindo, porque eu quero jogar mais perto dela. Então, gente, agora eu vou pegar aqui meu veículo. Seu veículo. Olha aqui minha pulseira de raio. É, de raiozista. Peraí. Posseira de raiozista. Ah, meu Deus, você não é... Eu acredito que é no patch, gente. Olha isso daqui, gente. É no patch. Agora vamos ver as atribuações, Raíssa. Tá bom, vou botar o patch que não tá. Aham, ele monta, né, Raíssa? Tu tem produtos pra você ir pra montar, né, Meiju? Não. Pira de tita. Olha as galeritas peritando aqui. Gente, eu vou tirar a duta. Olha o look da... Nossa. Tá lindo. Olha aqui, eu tenho um brinco. Tá maravilhosa. Gente, agora eu vou pra beber de novo. Não, fica assim mesmo, é melhor. Gente, é verdade. Eu vou pegar aqui... E bugou tudo. Pé, ti... Buga, desmulga, turrinha. Qual patch é o que eu tenho que escolher? É o comum, né? Porque ele já tá em clima de prima vela. Gente, agora eu vou sair daqui. Eu vou pegar meu pet no colo. Então vamos lá que eu vou pegar aqui meu veículo. Cadê o veículo? Pegar minha bicicleta. E pegar um carro de bebê. Gente, olha como Adopt Me tá bonito. Gente, gente, eles vão tomar sofrimento. Gente, eu tô no céu com uma... What? Vou pra casa. Vou ter presente. E é agora a hora de vocês verem como é isso. Adopt Me. Olha como tá lindo, gente. Tá pedindo pra tu tomar um banho de água quente? Onde será que fica esse banho de água quente? Eu não tô sabendo de nada. Nem eu. Na verdade, a gente sabe sim. E agora é hora de mostrar pra você. Fica feta. Gente, a gente sabe. Mas aí... Espera aí. Aí, Jota. Meu Deus, o que que é isso? Uma nova missão. Agora o pet, ele quer tomar banho de água quente. E ele vai ficar muito quente. Porque a água tá quente. Por que que é água quente, gente? Porque ele vai ficar quente, entende? Vai... Gente, como assim é água quente? Você tá indo pra piscina. Porque vocês vão entender. Aqui. Espera aí, gente. Eu não consigo nem... Gente, água quentinha pra papai. É muito pouco, gente. É água quente. Top, muito top. Eu gostaria de falar aí, mas ela não vai ser muito... Não vai ser muito esse fete, não. Eu acho que menino vai gostar de você falar de você não. Você não. Menino vai gostar. Menino vai gostar de você falar de você. Desse afetado. Eu acho que os meninos não gostou desse afetado. Tem que ter uma... ... ... ... ... ... ... ... Tem que chegar uma guitarra pra botar no fete. Só chega a corra de menina pra botar no fete. Porque o ar eu queria que botar é minso assim. Pra botar uma guitarra bonita. Gente, eu acho que não, né, gente? Gente, meu pai tá demorando muito. Vou soltar. E Raíssa? Raíssa? Será que tu consegue chegar na boca do dragão? Como assim, boca do dragão? Será que tu consegue, Raíssa? Deixa eu mostrar. Gente, olha. Eu acabei de entrar. Lá em cima. Pera. Então não sai muita coisa, né, gente? Eu sei. Então acho que... Eu vou dizer pra vocês. Olha esse homem. Ai, que legal. Olha aí, gente. É um parkour. É, tem um parkour. Eu não tinha visto isso aqui. É por aí. Mas você não é com parkour ou a sua perna mesmo? Eu tô... ... ... ... Que cabeça, Raíssa? Eu vou aí nela. Pera aí, gente. Ai, que cabeça. Bugou. Eu buguei. Eu buguei. Pera aí. Ela bugou. Ela faz o bugue. Ela faz o bugue. Então vamos nessa. Pete, agora que solta o pet mesmo? Deixa eu te machucar. A Raíssa era um pokumbuco. Eu peguei. É sim. É sim. O animal, você deve saber, né? O que é que eu vou ver se eu com o seu lado dele já. Eu já... Explico. Explico. Eu já expliquei. Eu já expliquei. Raíssa não cai na boca, Raíssa. Raíssa, o que é que será isso? Raíssa, o que é isso? Ah. Ah, mas, mas. É a mesma coisa que é. A loja de Halloween. Ai, é verdade. Tudo topo. Pets novos. Como que eu solto o pet mesmo, gente? Como que solta? Aqui? Eu tô brincando o pet, eu não consigo soltar. Tu vai montar no pet, menina? Mas como que eu solto o pet? Fugou. Tira e bota. Então, gente, eu vou aqui, ó. Pegar. Deixa eu ver se eu consigo comprar a minha boicete. Não, tu ia comprar o ovo sócio. Ah, é verdade. Será que dá com a dinheirinha? Não. Ai, que pena, gente. Ai, gente, eu não... Mas tu pode mostrar os pets do ovo sócio. Mas, gente, deixa eu de mostrar. Tá bom? Tá bom. Boa, dá o pé, dá o pé. E agora... Gente, eu tô encaminhando de primeira pessoa. Ih, pô, bô. Ah, não. Gente, assim, isso sempre acontece com a Raíssa. Trouxa aí. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Gente, a boia de pizza, vocês gostaram? Eu nunca tive boia de pizza. Olha as boias. Gente, eu vou mostrar o meu banho de pizza. Galera, agora... Pode pisar? Eu vou falar, Raíssa. Pode. Deixa eu ver, me deixar falar. Gente, aí, sim. A boia. Ai, minha cara. Gente, desculpa esse barulho, que é do Rio, tá? É do Rio, não, Vinha. Não, então, gente, a gente vai pegar a minha boia de pizza pra... Raíssa, 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 eu posso mostrar pro fereinho... E... E... Meu nome é... Sereinho e os tritonzinhos. Eu vou mostrar pro fereinho e os triton, a nova cabo da bruxa. Quero, mas eu também não... Também tô super curiosa. Mas, galera, vamos testar a minha boia? Gente, tudo barulho que é do meu primo. Gente... Ele tá afogando. Cadê a boia? Será que dá pra sentar? Aí eu vou apagar meu pet, quem tá com medo? Ele tá debaixo da água, vai se afogar. Socorro! Socorro! Então, a Raíssa dança, a Raíssa dança. Você pode apagar do meu pet? O que? Vai arragar ele? Não, ela larguei. Ai, não, vai arragar ele de novo. Ele tá se afogando. Pega o pet, gente. Ele vai morrer. Não. Não, o pet não morrer. Imagina o pet morrendo adóptico. Nossa, eu sou muito triste. Ai, gente, eu nem aguento. Eu ia odiar o adóptico. Eu ia odiar o adóptico. Você ia odiar? Até eu, que amo, sou apaixonado. Porque a gente ia ser triste, né, gente? Na vida real, a gente já fica triste com o pet morrer. Imagina, se morresse. Ai, tá bem que não é assim, né? Será que é chato de mim, Deus? Imagina. Não é louche de bebê, não é louche de bebê, não. Agora eu posso te mostrar a cabra-bunça? Então, gente, peraí, gente. Que tá tendo um probleminha. Então, vou ter que sair daqui, peraí. Então, gente, vamos continuar, né? Desculpa o barulho que é do meu primo. Eu já disse, né? Vocês perdem o meu irmão, galera? Aqui, gente. Vamos ver se... Vamos mostrar onde fica a capa da bolsa? Eu não vou mais mostrar agora que vai ter que se vir lá. Não, gente, eu tô com medo. Tá bom, vou te mostrar. Porque eu sou corajoso e vou na casa da bruxa sem medo. Eu que vou, tá, gente? Eu tô indo de Bificreta. E a Bificreta é muito lerda. Que nem um carro nessas olas. Mas foi você que me deu. Não, eu te dei isso aqui. Te deu os dois. Não, você não me deu os dois, não. Isso daí eu consegui. A ilha fóssil. Já, já, vocês vão ver. E também chegou decorações novas. A gente chegou muito a cor que a Raíssa não gravou. Gente, quando eu tava atrasada, tá dando tua mão no meu jogo. Você tem que dançar e rebolar. Olha que tu te revolei. Gente, pega o meu veículo. Depois fica. Não, depois fica. Olha a abóbora. Gente, eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar o que for. A gente chegou na perna, acaba da bruxa malvada. Gente, eu tô chocada. Vou achar meus olhos, vou achar que... Ah, meu Deus, que isso. Que casa mais afastadora. E tá interditado. Porque aí dentro vai ter a coiva de Halloween do Adopt. Na próxima atualização. E Raíssa, antes da gente mostrar os pés do ovo fóssil e a ilha fóssil. Vamos lá. Tu vai ter que reiniciar. Ah, por quê? Chegou o item de Halloween. Ah, tô bom. Sim. Como que eu tô pegando o suíço? Aqui, ó. Decoração. Tu pode decorar o teu carro de Halloween novo. Deus do céu. Olha abóbolas. Gente, peraí. Me dá aí, porque eu quero papel de parede do Halloween. Tem papel de parede do Halloween? Tu quer que eu bota? Quero. Cadê? Tu quer que eu bota? Certo. Papel de parede de Halloween. Ih, deixa eu procurar. Ele deve ser muito caro. Com certeza. Fih. Tá bom. Gente, minha casa tá doida. Minha casa tá chique. Yes. Emito. Não, aqui não. O que é? O que é de pancada eu botava na minha cama. Pô, já foi, já foi. Tem outro de Halloween? Não, não falei não. Eu quero ser aqui. Não, não falei não. Eu tô procurando outro. Não quero o fofo. Eu quero ser Halloween. Gente, eu quero ser Halloween. Cadê aquele da lista? Isso daí é fofo. É fofo. É fofo. Agora é aquele de Halloween. Tá aqui o de Halloween. Gente, obrigada. Bota aí, Yuri. Porque agora eu vou botar no meu quarto. Mesma coisa. Tá bom? Não. Tu pode botar outras corretas assustadoras. Gente, agora eu vou botar aqui no meu quarto. Eu queria que tu decolasse. Ai, eu vou decorar depois. É porque ele tá com pouco box, né? Ai, também eu tenho que ajeitar meu papo de parelhinho. Vai tá assim, né? Olha pra quem que é assustador de Halloween. Isso aqui é de Halloween. Bota aí no meu quarto. Porque eu quero que ele esteja em novo. Por que você tem box? Não. Por que que é box? Meu dinheirinho do jogo. E cadê? Tá aqui. E bom, gente. Raifa, tu pode gravar. Gente, é melhor trocar o papo de careta. Não, Raifa. Gente, eu vou trocar a parede no meu quarto. Gente, em outro vídeo a Raifa grava decolando a cava dela de Halloween. Tá bom, Raifa? Tá bom, gente. Aí ela vai conseguir muito dinheirinho. E agora vamos na Ilha Só. Tu já mostrou os morros? Mora, vai. Então, galera, vai ter que ir na Ilha Só. Que não correto, gente. Eu já tenho que morrer vários outros. Eu vi um de helicóptero. Meu Deus, tem que ficar aí. Eu tô chocada. Sério, que eu não vou falar. Não é possível. Eu já sei tudo. Gente, parece que eu tô andando na água, tá? Tá bugado. Mas assim, destruiu. O Adopt Me faz o bug deles. O Adopt Me em dois jogadores. Gente, parece que eu tô andando na água. Não parece? Eu acho que é porque tem muita gente. Pig chola. Chola, Pig. Pig chola. Verdade, gente. Gente, eu vou pegar aqui. Isso cava mais. Isso cava mais. Isso aqui. Cadê a minha pá? Cadê a minha pá? Essa coisinha que eu tinha? Tá lá embaixo. Ai, gente. Tá não, pega lá. Tem que pegar lá. Gente, quem fica todo dia na Dodge, você só reza esse mundo. Mas quando você falta um monte de dia, você ganha um monte de coisa. E o ovo sócio já foi liberador. É verdade. Gente, que pena que eu não tenho dinheiro. Mas é isso. Eu sou um truque de conseguir muito dinheiro. Se tu quiser, eu posso conseguir muito dinheiro. Quero. E até o próximo vídeo. Tchau.